Eu queria dedicar o prêmio aos meus parceiros de cena, Juliano, Murilo, todos os atores. Foi um prazer enorme estar com vocês. Mas eu também queria que você me desse uma câmera pra eu fazer uma... Qual que você quiser. Qual que você acha melhor? Aquela tá fechada em você já. Aquela lá? Aquela tá no plano bom, tá bem. Então eu queria, então, dedicar esse prêmio pra você, que sabe que eu tô falando com você. Que vendo essa Maria, se viu, se reviu. Olhou pro lado, teve coragem e deu um primeiro passo. Porque o movimento se faz quando a gente dá um primeiro passo. Então você que deu um primeiro passo, porque tava vendo uma novela feita por essa casa, esse prêmio é pra você, que fez o mais difícil. O mais difícil foi você que fez. Obrigada. É isso aí. É isso aí. E aí E aí Obrigado.